Olha só pessoal, que oportunidade de ouro aqui, pessoal, quer um box voltado para shorts, então tá aqui a oportunidade Meia concha pessoal, no atacado 27 reais, eu tô lhe falando pessoal, daqui ó, Luciano Multimarcas Dins O telefone escolhido é esse aqui ó, 81 Pernambuco, 9 da frente, 96-59-6905 Olha só que oportunidade de ouro aqui, oferecendo para vocês Lembrando pessoal, três cintura, muito bem trabalhado, um mais lindo que o outro aqui, olha só, que lindo aqui Lembrando pessoal, voltado, tudo tá, shorts, femininos, trans meninas aqui Meia concha pessoal, 27 reais no preço de atacado E o pedal pessoal, no atacado 28, então a diferença é muito pouca Então aproveita a oportunidade de ouro aqui A oportunidade dessa pessoal, a gente não deixa passando No mínimo você deixa esse telefone aí no teu contato No teu contato pessoal Na agenda aí, quando precisar de shorts femininos, tá aqui a oportunidade Então não perde tempo não, ele vai pra gente O Dins aqui é maravilhoso, muito bom Depois esse Dins é com Lycra Todos com Lycra Pessoal, excelente aqui ó, muito bom Suprimenta o show aparte aqui Olha só esse daqui Suprimenta, legal demais, legal demais mesmo Tá vendo que bonito? Suprimenta o show, ele no show aparte Agora eu quero que vocês vejam esse aqui Deixa eu dar um zoom nele aqui, olha só Tá vendo que legal? Um mais lindo que o outro Suprimenta o show aparte aqui, muito legal Muito legal mesmo Vamos trabalhando pessoal O pessoal chegando pra comprar aqui A nossa mãe aqui Com certeza Compradora dos estados Que visitam nós toda semana aqui no início do meu Brasil Pessoal, o tamanho vai do 38 ao 46 Ô meu pai, a partir de quantas peças? Quais cursões? Pessoal, a partir de dez peças A gente tá enviando os quatro tempos do meu Brasil Então não perde tempo não Liga pra gente aqui, tá bom? Então é isso Olha só, a nossa marca tá bem aqui Luciano, multimarca jeans O telefone escolhido pessoal Foi isso aqui É 81 Pernambuco, 9 na frente 96-58-6905 Quem quiser marcar a presença aqui pessoal No setor amarelo, rua N O box aqui é o 15, tá bom? Então é isso aí Aproveita a oportunidade Lembrando pessoal Comprar o pedido Estudio através desse canal Pra ligar o canal Para os conhecedores Leve esse tempo Pra quem tá começando A montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como a gente fala A gente é foco, tá bom? Aproveita essa oportunidade De ganhar dinheiro Pra gente aqui Sumprimento um show A parte aqui Muito legal Aqui a mercadoria